Eu, presidente, quero dividir minha fala aqui em duas etapas. Na primeira, quero falar mais sobre Minas Gerais. Na verdade, reforçar aqui uma reivindicação que eu já fiz em oportunidades anteriores, com relação às escolas do nosso Estado. Objetivamente, sobre as duas últimas que eu citei aqui na minha intervenção, que é a Escola Estadual João dos Santos, em São João do Rei, uma escola centenária, e que está parcialmente interditada porque precisa de reformas emergenciais. Essa escola, entre outros alunos, teve o ex-presidente Tancredo Neves e outras lideranças, artistas, escritores do Estado de Minas Gerais. É uma escola que tem mais de mil alunos e que necessita uma atenção especial por parte do governo do Estado. Eu estive com a secretária de Educação, informei que a obra prevista, num projeto feito ainda no governo anterior, era da ordem de um milhão e duzentos mil reais. Mas que era possível fazer uma intervenção na parte estrutural, que custaria em torno de trezentos mil. Não cuidaria, vamos chamar, da parte estética da obra, mas garantiria segurança para que os alunos podessem ali permanecer. E lembrando que essa escola funciona, por causa disso, da interdição parcial, funciona no segundo endereço, pagando aluguel de mais de onze mil reais por mês. Ou seja, ao longo de alguns anos, essa parte da obra estrutural já se pagaria e não gastaria da gente estar desprendendo recursos para o pagamento do aluguel. Então, eu quero reforçar o pedido que eu já fiz aqui, apresentei o requerimento aqui à mesa, estive com a secretária na Comissão de Educação, a professora Beatriz Serqueira aprovou para nós esse requerimento na Comissão de Educação com os outros colegas. E eu estou reforçando, eu acho que é uma obra emergencial. O Ministério Público, agora, no município, já determinou também que seja garantida a interdição de parte da escola com a remoção dos alunos. Daqui a pouco, penso eu que as atividades ali poderão ser, inclusive, interrompidas. Então, fica esse apelo ao governo para que tenha a sensibilidade de atender emergencialmente a Escola João dos Santos, na cidade de São João do Rei. E também a Escola Delay de Bias Fortes, na cidade de Barbacena. Mais de mil alunos, uma intervenção que precisa ser feita no telhado daquela escola. O projeto já está todo pronto. Sabemos a dificuldade financeira do Estado. Mas eu penso que, ainda no governo passado, com todo o problema financeiro que nós passamos, nós não interrompemos as obras emergenciais e algumas escolas. Claro, não deu para se fazer em todas, mas esse trabalho não foi interrompido, ele não foi encerrado. Então, fico aqui esse nosso pedido.